Olá amiguinhos, aqui é a Daly Queen, hoje eu estou aqui no Draft Impress e vou mostrar pra vocês todos os ítios escondidos dentro do Draft Impress que vocês não sabem que existem. Mas antes de começar, deixa seu super like aí, me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos e mais vídeos legais a vir pra vocês. Vamos lá gente! Ok, primeiro item é essa jaqueta. Gente, se você buscava onde que tá, aqui está, está na área masculina. Então, o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui onde tá a tesourinha e a linha e você pode ter tago aqui. Você pode mudar assim e mudar assim e ficou um estilo feminino. Eu acho que os três estilos é feminino gente, comenta aí abaixo. Mas esse aqui dá pra você colocar com um vestidinho bem legal. Ok, outro item que você não sabe que existe, essa calça. Ok, eu já mostrei ali alguns vídeos, talvez vocês que seguem o canal já viu, mas tem gente que não. Essa parte de baixo, se você clicar aqui e colocar isso daqui, você pode ver seu sapato melhor, ok? Você levanta. E outro item é esse sapato, ok? Que está na área masculina, que você pode usar. E tem esse sapato também, da área masculina, que também tá super legal. Então, esses itens são todos da parte masculina que você pode usar. Esses outros itens você não pode usar. Então, muita gente não sabe que esses dois aqui e mais os sapatos você pode usar. Então, eles ficam aqui, passa direto e não vê. Tá vendo? Os outros itens a gente não pode usar, mas esses dois e todos os dois sapatos, sim. Se você não sabia, você sabe. Ok, outro item é esse aqui. É leg warm. Ok, se você clicar no tago aqui, tipo dois, ela vai levantar. Foi bem rapidinho, tá vendo? Então, o default é o outro que fica baixinho e o tipo dois vai levantar. Então, se você não sabia onde que tá isso, aqui está, ok? Outro item é essa calça aqui. Você vai clicar em toggle e vai clicar em cargos e vai ter bolsinhos do lado, tá vendo? Às vezes a gente não sabe onde que tá esses itens, mas agora você sabe. Se você clicar aqui, Dem Texture Off, ele fica um jeans clarinho. E desse jeito aqui, você pode colorir ele qualquer cor que você quiser, ok? Porque te permite colorir ele e ficar de outra cor, não estilo jeans. Então, é um item, mais um item aí que vocês estão descobrindo onde está. Ok, outro item é essa calça do ladinho aqui. Então, se você clicar no tago, eu te vou mostrar algo bem legal. Peraí, 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 peraí. Clica no tago. Vou clicar de novo nela. E clica no tago. O tago é esse lugar aqui. Aí tem Rippet. Está rasgado, gente. Tem gente usando isso daqui e que vocês não sabem onde estão. Muita gente não sabe onde está, ok? Agora sim você sabe. Então, você pode usar sempre que você quiser a calça rasgadinha. Ok, outro item. É esse vestido. Só que eu não tenho 5 mil pra comprar ele, né? 5 mil do dinheiro rosa. Eu não tenho. Mas esse vestido tem um tago que você clica na linha e na tesourinha que tira todas essas pedrinhas que estão nele, está vendo? Fica sem nenhuma pedrinha. É um vestido liso. Então, mais uma coisa aí pra vocês que não sabem. Outro item é esse daqui. Essa blusa. Está vendo essa daqui? Então, se você clicar no tago. Está vendo que ela é pequenininha? Clica no tago e você vai fazer ela mais longa. Então, pode ser usado para uma roupa de inverno também. Que vai ficar super legal. Ou pode ser usado com uma saia. Eu acho que vai ser super legal. Coloca uma cor. Outro também é esse daqui. Do ladinho desse. Olha só, gente. O tago que tem essa blusa. Clica aqui em crop it e fica curtinho. Mas isso não é tudo. Também você clica aqui em torto neck. E você vai subir. E ficou assim como o estilo coelho alto. Como fala esse em português, gente? Não mostrando o pescoço. O pescoço cobrido. Coberto. Assim. Então, você pode usar o estilo que você quiser. Mostrando o pescoço ou não mostrando o pescoço. Está vendo? E você pode fazer ele também do estilo grande. Mostrando o pescoço ou não mostrando o pescoço. Legal esse item. Ok. Outro item é essa blusinha aqui. Que vocês vão ficar surpreendidos. Olha só, gente. Clica no tago e aqui. E ela ficou curtinha. Então, se você não sabia onde está essa blusa curta. Agora você sabe. E também, gente. Sempre prova o tago. Essa outra blusa aqui. É outra coisa também que vai modificar. Pera aí. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Você clica aqui. E olha só. Olha a loucura, gente. Aqui. Isso está grande. Essa parte feminina. E se você clicar aqui. Ela fica pequenininha. Está vendo? Que legal. Gente. Agora que eu descobri isso. Eu fiquei. What? Que isso? Está vendo? Um mais grande e outro pequeno. Mas tem o terceiro tago. Que é a outra parte. Que é essa daqui. Under. Undershirt. Ok? Esse daqui. Que quando você clica nele. Você vai ter uma blusinha de baixo. Está vendo? Se você nunca não sabia onde está essa blusinha de baixo. Com essa camiseta. Agora você sabe. Ok? Você até pode mudá-la de cor. Deixa eu colocar uma cor única nessa parte. E mudar a parte 2. Com outra cor. Aí eu colori a blusinha de baixo. Está vendo? Super legal isso daqui, gente. É super útil. Tem muita gente usando. E eu descobri aí. Pesquisando. Como encontrar essa blusa, gente. Então tem três tagos aí. Ok? Esse é o busto grande. Busto pequeno. E com a blusinha. O terceiro tago. Ok. Vamos ao outro. Ok, gente. Então vamos ao outro item. Está vendo esse short aqui? Ok. Alguém me perguntou. Onde que está a leg, Dani? Ok. Eu vou te ensinar. Você vai clicar na tesourinha. E na linha. Você vai no tipo 2. Ops. Eu desapareci o meu corpo por um tempo. Você vai em um shortinho. E se você clicar no tipo 3. Você vai ter as leggings. Ok? Se você estava buscando onde está essa legging. Aí está a legging. Ok? Então vamos ao outro. Ok. Outro é esse daqui. Essa blusinha aqui. Essa daqui. Do lado desta. Está vendo? Essa branquinha. Essa daqui. Você vai no toggle também. Deixa eu clicar nela de novo. Vai no toggle. E você coloca crop top. E fica desse jeito. Está super linda essa blusa, gente. Dá para você usar com vários estilos. Se você colorir ela. Clicando aqui em colorir. Você pode colorir várias cores. Colocar estampa e tudo. Eu não sabia onde estava isso também. Sabe? Até que poderia adivinhar, né? Porque eu vi uma comprida assim com o ombro de fora. Mas é. Agora que eu mexendo no toggle. Eu descobri, gente. Olha aí só. Ficou lindo esse desenho. Essa cor também. Mais uma coisa que eu vou mostrar para você. Que tem aqui escondidinho. Que vocês não sabem que tem. Se você viu meu vídeo, você sabe. Se você não viu, você não sabe. Até o final, ok? Então, se você está buscando um brinco de argola. Você vai clicar aqui nessa parede. Até aparecer uma letrinha. Clica, clica, clica. Quando aparecer a letrinha. Você vai encontrar os brinquinhos de argola. Espera aí, espera aí. É um pouquinho. Aqui está. Está vendo? É aqui, pô. Então, se você está buscando o brinquinho de argola que está. Se clica em toggle, ele fica pequenininho. Olha só. Legal, verdade? Então, aqui já são dois brincos que você vai ter. Se você vir aqui nesse lugar secreto. Está super lindo. Eu estava buscando esse brinco de argola pequeno. Aí, descobri que tem toggle, gente. Então, sempre verifica o toggle das roupas. Que vocês vão conseguir outro estilo que vocês não sabem que tem. Ok, vamos ao próximo. Aqui tem essa camiseta. Que eu estava olhando e estava muito, assim, chatinha. Você clica só na manga. Essas roupas aqui, quase todas elas, você clica só numa peça e aparece. Mas essa daqui tem o toggle. Essa aqui é a manguinha. Está vendo? Clica aqui e a manguinha fica fofinha. E se você clicar o primeiro, a manguinha fica normal. E se você clicar o terceiro, você fica com a manga curta. Que você pode usar com um vestido. Olha só que legal isso, gente. Então, nessa área aqui, você clica nas peças de roupa, como na manga, no vestido ou nas peças. E você vai pegar peças de roupas separado. Que você pode juntar com outras roupas e fazer um estilo. Ok? Então, ideia para vocês. Outro item que vocês não sabem que existe. Ok, está vendo essa corrente aqui, que está pertinho dos chapéus aqui, essas joias? Ok, essa corrente que está escrito Barbie. Você vai clicar em toggle. Quando eu falo toggle, é esse coisinha redonda. E vai ter Queen. Vai trocar o nome. E também Tiago. Agora eu pergunto, por que Tiago? Será que é o apaixonado da menina que criou o Dress to Impress? Da Gabi? Não, da Gigi. Não, o nome dela é Gigi. Que criou o Dress to Impress. Oh, oh. Ok. Outro item que vocês não sabem que existe. Pode ser que vocês não saibam. Esse vestido custa 6 mil desse dinheirinho rosa. Ok? Qual dinheiro é esse? Esse que está pelo chão, gente. Se vocês não sabem, o dinheirinho está no chão. Aqui está. Por todo o mapa. Pegue esse dinheiro que é para comprar roupas. Roupas que vocês não têm. Ok? Que não pode ser pego sem comprar. Esse vestido tem 6 tagos. Então, aqui estão. É o default. É como está agora. No sleeve. É sem a manguinha do vestido. Shirt off. Ele com estilo de saia. Que está lindo. Top only. Só a parte de cima. Top only. No sleeve. Que é sem a parte da... Só a parte do sleeve. Ok? O sleeve que eu falo é a manguinha que você pode colocar com o vestido. Que fica super lindo. Olha só. Colore todo. Eu acho esse vestido super útil. Você pode usar com um montão de coisas. Ok? Que vai ficar lindo. Eu vi as pessoas usando essa manguinha. Estavam onde que está? Onde que está? E eu descobri que é o tal do vestido. Que custa 6 mil tokens. Que é o dinheiro rosa. E ficou muito lindo, gente. Muito lindo. É super útil. E também, se você colocar esse vestido que eu estou aqui abaixo. Com outros desenhos. Deixa eu trocar de tago. Olha aqui. Ficou como um babadinho. Está vendo? Em cima. Eu acho que é legal. Eu achei bonitinho. Com o vestido. O outro vestido por cima. Por baixo do vestido. Aqui vai ficar assim. Olha que lindo, gente. Ficou um vestido esse. Com dois vestidos. Aquele outro e esse daqui. E olha esse. Que também está lindo. Assim. E sleeve only. Assim. Ficou lindo demais. Então, mais um item para vocês fazerem um jogo de roupa aí. Bem lindo. Está hermoso esse vestido. Ok. O próximo está aqui na área VIP. Ok. Se você tem VIP. Você vai vir nessas asas aqui. E te digo uma coisa. Essa asa tem tago. E ela vai ficar grande. Mais grande. Ok. É um pouquinho mais grande. Mas já dá para perceber. Você coloca biga e cresceu. Não. É bastante grande. A outra também. Olha só. Biga. Legal. Verdade? Tem mais, gente. Vamos lá que tem mais. Ok. Tem outro vestido que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro ele. Aqui está. Esse vestido aqui que tem uma letra K no meio. Então, se você der tago, você vai tirar essa... Ui. O que aconteceu comigo? Eu fiquei sem roupa e sem perna. Ok. A intenção era tirar a letra K do meio do vestido. Está vendo? Olha só. E eu fiquei sem perna. Eu não sei. É um bug que tem aqui no jogo. Deixa eu colocar uma legging. A legging que eu acabei de mostrar para vocês. Para vocês verem que dá para fazer um conjunto legal com a legging. Ok. Vamos. A legging onde está? Por aqui. Se você não sabe onde está a legging, essa é a legging. Então, a gente vai modificar ela no tago. Aqui. Tipo 3. E ficou uma legging. E aí, a gente tem que combinar agora as cores. Para não ficar assim bugado. Está vendo? O que a gente pode fazer é copiar. Vamos copiar a cor. Essa cor aqui. Copia esse código aqui. E aí, você vai vir na legging e vai colocar o código aqui. E aí, você vai ter as duas da mesma cor. Está vendo? Assim, você coloca as coisas da mesma cor. E ficou legal, né, gente? É um conjuntinho super bonito que você pode usar. E está super legal. Eu gostei. Eu já vi gente usando esse estilo. E eu estava buscando como louca. Como, como não podia encontrar. Mas aí, agora eu encontrei. Agora eu estou mostrando para vocês como é. Ok. Vamos lá. Outro item que vocês não sabem que existe aqui. Na área VIP. Está vendo esse vestido aqui? Olha só esse vestido. É lindo, verdade? Mas você pode usar ele de outra maneira. Clica aqui. E top. E você pode usar ele somente o top. E ter uma correntinha bem no meio, gente. Que lindo. Ok. Outro item. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo isso daqui? É uma coisa para esquentar os braços. Mas se você clicar. Tog. Aqui. Off for off. Olha só. A gente encontrou a coisa para fazer aquele traje. Aquele estilo punk. Punky. Ou não sei. Mandrake. Ou sei lá o que. Olha só. Gótico. Olha só. E você pode colocar várias cores. Gente. Eu estava buscando isso como louca. Aqui. No Dress to Impress. E não podia encontrar. Mas aí. Eu encontrei. Graças a uns vídeos aí. No YouTube. E eu venho mostrar para vocês. Está super legal. E agora. Todo mundo aqui. Viu o vídeo até aqui. 14 minutos. Já sabe onde está. Ok. Próximo item. Deixa eu mostrar para vocês. Você vai vir aqui. Clicar nessa sandália. Que também está no VIP. Ok. E aí. Se você não sabia. Se for mostrar no atualização. Você vai clicar em sandals. Aqui. E ela virou uma sandália. Com florzinha e tudo. Eu gostaria que a gente pudesse tirar as florzinhas. Ficaria mais legal. Mas está aí. Aí está a sandália. Outro item. Que vocês não sabem que existe. Vamos lá. Que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo essa boneca. Aqui. Ela tem essas asas. Bonita. Verdade. Mas. Se você clicar em 3 wings. 3 wings. Você vai ter 3 asas. Eu vi alguém usando isso aqui. Eu fiquei imaginando. Será que ela colocou 3 asas? Você equipou. Tem como equipar 3 asas. E depois eu descobri. Que é dessa maneira. Com o togo. Então se você não sabia. Aqui está. Esse está na área VIP. Ok. Está super super bonito. Ok. Outro item. Que talvez você não saiba que existe. Está na área VIP também. Está vendo esse sapato aqui? Pois vamos colocar ele. E se você clicar no togo. Tipo 2. Esse é o default. Ok. Aqui você tira o brilho dele. Ok. Se você não sabia. Tipo 2. Você vai tirar a correntinha. Como a cadeninha. Como fala. Essa parte de cima. O tipo 3. Vai virar uma bota. E o tipo 4. Uma bota mais alta. Gente. Eu estava buscando esse também. Como louca. E agora eu sei onde que está. E se você clicar aqui. Ela tira o brilho. Entendeu? Com brilho e sem brilho. Esse é o brilho sem brilho. Sem refletivo. Ok. Se você não sabia. E está chocante. Gente. Mais um item aí para vocês. Novos. Que vocês não sabem que existe. Então vocês tem que ver. Meu vídeo inteiro. Para vocês saberem onde está as coisas. Ok. Outro item. É esse sapato aqui. Clica nele. Clica no togo. Stripe off. Ok. Aqui. E você vai ter o sapato sem as correntinhas. Como fala. Essas coisas pela perna. Entendeu? E aqui. É banque. Isso daqui. Demorou para me dar. Perceber. Mas é que tira. Como a correntinha. Como essa coisinha do ladinho. Gente. Eu não sei como falar isso em português. Desculpe. Ok. Outro item. Que talvez você não saiba que existe. É essa blusa aqui. Que também está na área VIP. Você vai clicar. Tago dois. E olha só. Que linda blusa. A gente ganhou agora. Tem até uma por dentro. Outro item. Que você não sabe que existe. É esse daqui. Que também está na área VIP. Esse daqui. Você vai clicar aqui. E você vai ver ele como uma blusinha. Uma jaquetinha. Está lindo demais. Ok. Outro item. Para vocês. Esse daqui. Em cima. Que também está na área VIP. Aqui em cima. Você vai clicar em toggle. E aqui você vai ver ele curtinho. Gente. Vai ficar lindo. Para um traje social. De festa. Ou bem clássico. Ou de trabalho também. Muito lindo. Ok. Outro item. Se você clicar aqui. Você tira. Espera aí. Você tira a cor. E fica brilhoso. Eu gostei mais assim. Nossa. Se você quer fazer um traje de super herói. Você pode fazer a mulher gato. Com esse brilho aqui. Gente. Que lindo. Ok. Outro traje para vocês. Esse aqui está na área grátis. Está vendo essa saia aqui? Então. Se você quer um traje de Natal. Ou Papai Noel. Você clica aqui. For off. E ficou desse jeito. Você pode pintar ela de vermelho. E você pode fazer aí um traje de Natal. Gente. Olha só. Se você está buscando um traje de Natal. Aí está. E a camisa. Está vendo essa aqui em cima? A manguinha dessa camisa. Clica só na manga. E você já tem um traje de Natal aqui. Mas essa manguinha. Ela muda. Você clica em Tago. O estilo 2. É com essa coisinha fofinha pequena. E o estilo 3. É sem essa coisinha fofinha. Ok. Último. Está vendo esse vestido aqui? Vamos clicar nele. Essa é na área grátis. Ok. Você vai clicar nele. Vai no Tago. E aí você vai ver que tem esse estilo com a manguinha assim. Assim é o normal. Assim é com a manguinha normal. Assim é o tipo 2. Com a manguinha fofa. E assim sem a manguinha. O tipo 3. O skirt. Ok. Isso aí amigos. Se você gostou do vídeo. Deixa seu super like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye. Bye.